Sónia que ela tem feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa não só pela sua participação no programa da TV? Quem quer casar com o meu filho? Como pelo seu passado ligado à indústria pornográfica? A entrevista à revista TV Sete Dias Sónia admitiu arrepender-se de ter participado em filmes para adultos e acredita que o seu passado tem prejudicado a sua participação no formato de calos de baixo Passado todos temos e eu arrei no passado, admiteu a candidata ao coração do solterão André Agora, no programa da TVI, Sónia vai revelar o seu passado ao homem do concorrente Surpreendentemente, Vera acaba por confessar ou perdoar a jovem pelo seu passado e garante que também ela merece uma segunda oportunidade Sónia admitiu estar afastada do mundo da noite e inteiramente dedicada ao seu filho Sónia admitiu estar afastada do mundo da gente Sóniaigonada Cuação 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 Tchau, tchau.